olá a todos os seguidores do canal salada produtos da terra mais uma tarde hoje solarada aqui na região norte município de toméassu estado do pará domingão é domingão hoje é dominguinho domingão e hoje a gente não pode deixar de fazer sempre aquele vídeo é sempre trazendo a boa informação para você amigo para você amiga produtora de pitaya ou para quem gosta ou para quem quer começar e para você que quer começar a cultivar pitaya não sabe como fazer acesse aí a nossa página www.compradapitaya.com e lá você vai encontrar o primeiro curso que é totalmente online para você aprender todos os segredos e técnicas do cultivo dessa fruta que vai da escolha da área plantio, tutoramento, amarril, adubação, irrigação e vai até a colheita então comece certo, comece com o nosso curso acesse aí o www.compradapitaya.com comece com a nossa equipe de venda que sempre tem aqui desconto todo especial de final de ano tá certo eu guardo por vocês e vamos aí então para mais um quadro de perguntas e respostas hoje trazendo é a pergunta da dona Deise Gaspar muito obrigado dona Deise pela pergunta e a dona Deise lá está encucada com a com a pitaya dela ela falou assim Alberto é a minha pitaya já tem três anos ali no meu jardim né e eu vou arrancar minha pitaya ela tá falando que vai arrancar já tem três anos no meu jardim floresce faço a polinização com ela mesmo e nada então a dona Deise é a pitaya da dona Deise floresce né dá bastante flores ela vai lá pega o pólen da flor daquela pitaya e poliniza com o próprio pólen dona Deise eu já falei várias vezes a respeito disso então o que acontece a pitaya que é provavelmente a sua pitaya deva ser a pitaya ou a branca comum ou a pink ou a orejona tá são uma dessas variedades que são mais comum que mais planta hoje aqui no brasil é que são as variedades estéreo né as mais antigas hoje já tem mais de 80 90 variedades de entre cruzamentos e híbridos aqui pelo brasil mas provavelmente a sua pitaya deva ser ou a branca comum que é a polpa branca ou a de polpa roxa que é a pink né ou a orejona tá então o que está acontecendo com a sua pitaya se a senhora só tem um pé ou ainda que tenha vários pés mas que seja dessa mesma variedade a senhora não vai conseguir produzir frutos porque porque se for a variedade branca comum ou a pink ou a orejona elas são estéreo ou seja ela não aceita o próprio pólen tá ela não aceita o próprio pólen ela aceita o pólen de uma outra variedade então se a senhora tem por exemplo aqui isso aqui é uma flor é de pitaya essa aqui a roxa do pará a roxa do pará ela é uma pitaya alto fértil ou seja ela não precisa de polinização de uma outra variedade ela mesmo é o pólen dela mesmo ela aceita o próprio pólen ou seja aquele aquele vem aquela brisa que bate ali na flora de quando ela está aberta o pólen já se solta cai ali na parte fêmea e já pronto já já é feita a polinização à noite mesmo tá certo agora quando você tem uma variedade que ela é estéreo por exemplo a branca comum então você tem que ter uma outra variedade seja uma outra variedade ainda que ela seja estéreo por exemplo se a senhora tiver a branca comum e a pink que também é estéreo a senhora pode fazer a polinização cruzada ou seja a senhora tira o pólen da branca e coloca na pink pega o pólen da pink e coloca na branca aí ó dá legal isso chama-se polinização cruzada tá dona deise então quando você faz a polinização cruzada então gera fruto de ambas as partes o que acontece o que acontece é que quando às vezes abre a flor da branca num dia e a flor da pink ou da outra variedade só vai abrir daqui a seis sete dez quinze dias então a senhora vai acaba perdendo a florada das duas tá uma solução simples é você vão supor que abriu a flor da pitaia branca vai abrir hoje à noite e a pink vai abrir daqui a quatro dias daqui a dois dias então o que a senhora faz para não perder tudo a coleta o pólen lá pras nove horas da noite você coleta o pólen da branca coloca no papel toalha e deixa na geladeira deixa aquele pólen lá guardado quando a flor da pink ou da outra variedade abrir você pega esse pólen à noite vai lá e coloca lá então você pelo menos você vai ter pelo menos uma variedade você vai ter então o que está acontecendo dona deise aí na só com a sua pitaia não arranque a senhora pode fazer plantar adquira uma outra muda de uma variedade que seja preferencialmente é alto fértil por exemplo a roxa do pará se a senhora plantar um pé aí do lado da roxa do pará o pólen da roxa do pará serve para polinizar qualquer uma outra variedade que seja estéreo tá então se a senhora coletar o pólen da roxa do pará e polinizar a branca senhora não precisa pegar o pólen da branca para polinizar a roxa do pará porque ela é alto fértil não precisa tá certo então provavelmente olha só essa aqui é a flor da pitaia olha só coisa linda e uma dica muito importante a flor da pitaia nesse estágio aqui um pouquinho menos ela é comestível tá gente você só retira essa parte aqui mais dura retira só essa parte aqui mais dura e aproveita essa parte aqui ó para fazer aí um refogado com carne seca um refogado aí com com carne colombinho de porco né é comestível tá a flor da pitaia toda aqui ela é comestível então é isso espero ter respondido a mais essa pergunta né e também aproveitar e mandar um abraço aí para o senhor David Ramos ele é de Taperuá da Bahia e também para o senhor Daniel Mendoza Sampaio de Manaus Amazônia Amazonas então um abraço a todos vocês e estamos chegando a 79 mil inscritos muito obrigado a vocês é que já se inscreveram tá faltando um pouquinho então para você que não é inscrito ainda ajuda a gente aí se inscreva né se inscreva e para você que tem dúvida mande a sua dúvida aqui deixa deixa aqui nos comentários deixa aqui a sua pergunta que se eu souber eu venho aqui respondo para vocês fazendo o vídeo ou respondo lá direto no direct tá certo então muito obrigado a todos vocês bom domingo a todos e amanhã segunda feira estamos de volta aqui com mais informação a respeito da cultura da pitaia um abraço a todos e até o próximo vídeo